Música Salve galera, Alex mais uma vez na área aí pra vocês É o seguinte, vai ter mudança no palinho aí hein Vamos ver o que vai dar né Eu nunca fiz isso, então galera eu resolvi tirar o insufilme do carro Do G5 para nada Vamos ver como é que vai ficar Então galera, aqui é o palinho, tem insufilme aqui Aqui dos lados, G5 Galera, estou aí com o auxílio de um secador Pra ajudar aí a não ficar tanta cola grudada Vou tentar amolecer o máximo possível aí Pra tirar com menos dano possível Aqui estou saindo com mais facilidade agora E aí galera, a película tirada aqui também Praticamente nenhuma cola, só aqui ó Só esse pouquinho aqui, já vou tirar em dois segundos E partiu para a brisa da frente Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Isso aí galera, processo finalizado Tchau 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 Não dá pra mostrar direito Porque eu tô dentro da garagem pessoal Mas é isso aí Tá aí galera Palinhos fez o filme Espero que vocês tenham gostado aí do resultado Comenta aí embaixo do vídeo galera Se você gostou ou não Entendeu do resultado Eu particularmente gostei É isso aí Dê um visual novo pro Palinho Curta aí Se você não é inscrito no canal Se inscreva galera Pra não perder nenhum vídeo Beleza? É nóis Alex na área Fui